Música Chegou a hora de conferir os destaques e os lançamentos da semana nos cinemas com ela, Marissa Sampaio. Música Boa noite, gente. Começamos falando de um projeto do cineasta Luc Besson, francês, o filme é francês também, lembram dele? Responsável pelos sucessos Lucy, o Quinto Elemento, o profissional lá que tinha a Nathalie Portman, pois é. Então o filme se chama Ana, o perigo tem nome e nesse filme uma modelo famosa carrega um segredo que faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas do mundo. Música Você tem o potencial de abrir muitas portas. Música Ana, o perigo tem nome. E hoje também tem filme nacional estreando, Bacurau chega com toda a pompa depois de conquistar o prêmio de júri no Festival de Cannes. Com a assinatura então do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, o filme tem Sônia Braga como grande atrativo. A história é a de um Brasil distópico e um futuro próximo no sertão pernambucano. Os moradores descobrem que a cidade onde vivem não consta mais no mapa e ao mesmo tempo estrangeiros começam uma invasão. Música Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau devem estar por aí em dois minutos. Ó o caminhão furado aí ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada não? Não, não vi não, por quê? O rival chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Os câmeras voltaram. Mas é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Língua. Mataram sete de onde pra hoje. Por que vocês tão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Pé de olho no céu. Esse mundo está em cima. Nós estamos em um contato agora. Não! Pai, quem foi que fez isso? Sim. Você quer viver ou morrer? Imperdível, então, um filme que mistura muitos gêneros, até gêneros não tão comuns, muito menos com grande destaque no cinema nacional. Tem ali ficção, faroeste. Muito interessante. E falando, então, em cinema nacional, o Brasil já tem representante para a corrida ao Oscar 2020. O escolhido foi A Vida Invisível, do Caerim Ainus, que desbancou, inclusive, o Bacurau, que a gente acabou de ver o trailer aí. O Bacurau, que era o favorito, é o grande filme internacional, digamos assim, o grande sucesso internacional do Brasil desse ano. Assim como, ano passado, era o Aquarius. O longa-metragem, então, que vai concorrer ao Oscar, retrata a vida de duas irmãs nos anos 40, criadas em uma sociedade machista. E elas compartilhavam sonhos e planos até que uma gravidez mudou o destino das duas. Separadas, elas passam, então, as irmãs, a vida tentando se reencontrar. E essa é a história do filme, que também é baseado em um livro. A Vida Invisível tem como grande atrativo a Fernanda Montenegro. Esse é um dos motivos, com certeza, para o filme ter sido escolhido. Afinal, a Fernanda Montenegro já concorreu ao Oscar em 1999, para o Central do Brasil. Inclusive, perdeu para a Gwyneth Paltrow. Foi bastante injustiçada, rendeu muitas críticas na época. Então, quem sabe aí, pode ser uma redenção, se um filme nacional for escolhido. Faz muitos anos que nenhum filme brasileiro é escolhido para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Essa categoria, aliás, esse ano vai se chamar Melhor Filme Internacional. E agora vamos falar da última estreia dessa noite. E eu tenho uma pergunta para o Luiz Gustavo Bives. Apesar que eu já sei a resposta. Pergunta retórica, tá, Bives? Ah, lá vem. Qual é a maior banda de todos os tempos? Ah, não. Não, pera aí. Tá, é polêmica, polêmica. Eu mudei a pergunta. Eu ia perguntar outra coisa. Eu sustento de que foram os Beatles. E não vou mudar. Eu pensei que tu ia dizer qual a banda mais importante para ti. Os Beatles são uma delas. Tem muitas bandas que são muito importantes. Não posso esquecer dos Ramones, do Iron Maiden, enfim. Mas a maior de todos os tempos foi e sempre será Beatles. Ok. The Beatles, tá? E os Rolling Stones... Vocês aí de casa concordam? Será? Os Rolling Stones da vida, os U2 da vida, que me perdoem. Mas Beatles é Beatles. Então, Bives, realiza, tá? Seguir situação. Se tu fosse o único ser humano do mundo a lembrar dos Beatles, das músicas dos Beatles... Como assim ninguém? Se eu cantasse... Oh, you need this... Acordou um dia e ninguém. Nada, não sei. Se eu chegasse... Tu é uma dessas pessoas que não sabe nada. Eu chegasse... Oh, you need this... E tu ia saber... Nunca ouvi falar disso. O que é isso? Não, tá de brincadeira comigo. De onde você tirou isso? Tu compôs isso aí? Bom, aí... Nessa circunstância, quem sabe, sim? Paul McCartney. Pois é. Prazer. John Lennon. Então... Sério isso? Essa é a história do filme Yesterday. Vamos ver. Então, o que aconteceu? I didn't write it, Paul McCartney wrote it. at the Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes... I'm just listening to Jack's new song. Oh, yeah. What's this one called? What's this one called? Leave it be. Let it be. Well, rock on, Jack. Word has gone out about a new pop phenomenon. Your music. It's incredible. We need you to come to L.A. I'm offering you money. Insane. Hello, Mr. Sheeran. Love your work, man. Especially the rapping. Oh, really? No, are you kidding? No, leave it to the brothers. That'd be my advice. You're leaving, so I can ask you anything. How did I get in the friend column instead of the and I love her column? Jack Mallory, we're a superstar! We could have been the perfect match. But now, you're the world's greatest songwriter. I'm not. Except you probably are. It is my honor now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. No, wrong door. Is it just you writing the songs? Yes. But is it? I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need. But it's pretty damn close. With the song, I do have a suggestion. Hey, dude. Hey, dude. Are you sure? Hey, dude. He's right. That's better. That's better. That's better. That's better. That's better. Because I think that any person, no matter what gender, who prefer musical, more sertaneja, more pagode, but cantar or a song of the Beatles, all the people know. And that's better. That's better. Because here in Brazil, there were thousands of national songs of the Beatles. The Beatles, then. The Beatles, so... I think the idea of the film is really good. It's really good. That's the director of Danny Boyle, the director of Quem Quer Ser Milionário, de Extermínio, and many films very great. And he's British, so he's already insulated. E foi uma ideia muito legal do roteirista, principalmente. Super original. Será que ele encontra... Não apareceu isso no trailer, mas será que ele encontra algum Beatle? Vamos ver. Sir Paul McCartney. Tem que ver qual é o desfecho, o que acontece. Será que no filme o pessoal lembra dos Beatles? Sir Paul McCartney, pelo menos, né? Pois é. Será? Mas é muito legal. Tem outros filmes que referenciam os Beatles. E é muito bom, porque tem toda a trilha sonora ali. Sempre um filme com uma grande trilha sonora garantida. Eu lembro do filme Across the Universe, que é um musical com várias músicas dos Beatles também. Mas essa história aí é bem original. Eu gostei. Eu também gostei. E fiquei pensando, né? Que sorte. A dele, imagina? Só ele lembrava. Só ele lembrava. Esperar a Days Night... Pois é. Que moleza, né? Estreando hoje, então, esse filme. Yesterday. Primeiro lugar. Vamos primeiro com esse toque aqui. E se liga na dica do Conexão RS pra quem curte teatro. Claro, gente. Eu vou te pedir uma ajudinha aqui. Tem ingressos aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Como tô cheio de coisas na mão. Isso. Deixa eu pegar. Um no bolso, não, né? Hoje a gente tá muito, assim, enfada aqui, né? Muito sorteando muita coisa. Dando muitos presentes. Muitos desejos pro pessoal. A gente ficou alguma semana sem promo. Então, hoje tem todas as promos do mundo. Se liga, então, nessa dica do Conexão pra quem curte teatro. Tem a peça O Vendedor de Sonhos, baseada... Todo mundo já ouviu falar no Vendedor de Sonhos, né? Que é baseado no best-seller do Augusto Cury. Verdade. E vai ter aqui no Teatro Sesc Canoas, agora no domingo, dia 1º de setembro, às 6 da tarde. Então, é imperdível. O espetáculo foi apontado como uma das cinco melhores turnês de peças teatrais do Brasil. Tem grande elenco. Então, você aí de casa, quer ganhar um par de ingressos pra esse evento? Tu gostaria, Bibis? Gente, eu fico impressionado com esse programa. É um programa que dá ingresso pro show do Tiaguinho, dá ingresso pro show do Tiabro. Não, hoje tá demais. Hoje tá demais, cara. Hoje tem muita coisa. Então, é muito fácil. É só mandar por mensagem de texto. Atenção pelo nosso WhatsApp. O número... 99588-2374. Bota aquele 9 que todo mundo tem. Vamos botar aí na tela o nosso WhatsApp. Bota aquele 9 que todo mundo tem. 9. 9588-2374. Também é o nosso WhatsApp. Manda ali, ah, quero ganhar um par de ingressos para o vendedor de sonhos. Pode ser? Tem a frase ali, ó. Qual é a frase? Sesc Canoas. Ah, tá. Então, Sesc Canoas. Tem que valorizar o nosso parceiro. Nosso Sesc Canoas, ok. Sesc Canoas. Sesc Canoas é a frase pra ativar a promo, é isso? É o código secreto. Sesc Canoas. E os três primeiros garantem um par de ingressos. Cada um vai ganhar um par de ingressos pro evento. Lembrando que essa promoção vale só para agora, o horário ao vivo do Conexão. Então, vou dar de novo o número do WhatsApp, tá? Tá. 95, tá aí na tela. 9588-2374. E a chave de ativação? Sesc Canoas. Sesc Canoas. Tem que valorizar o nosso parceiro. É isso aí. No domingo, primeiro de setembro. Que bacana. Agora, sim. A senhora é meio listrado, é meio petit poin, é isso? Hoje eu tô diferentona. É petit poin, né? Que chama das bolinhas e o outro é listrado. Petit poin, claro. A senhora não decidiu ainda o que quer ser hoje. Você quer ser listrado ou quer ser petit poin? Mas tá bonito. Gostei, adorei a calça, os detalhes da calça. Tem um fechinho ali. Depois eu vou mostrar o fechinho. Depois eu vou colocar ali debaixo, porque tem um segredo no fechinho dessa calça. É mesmo? Pode mostrar ali embaixo o fechinho? Aqui no joelho? É. Ah, muito bem. Atenção. Nossa, que ousadia. Ousadia e alegria, como diria o Thiaguinho, hein? Gostei muito. Dá pra usar em duas versões. Tá bom. Certo? Um beijo lá. Já saiu, não tem mais promoção. Acabou, acabou. Já saiu tudo. É a audiência. Gente, então vocês foram muito rápidos. Já acabou. Não tem mais ingresso. Vai ser um sucesso essa peça. Gente, olha que coisa boa, né? A gente tem uma audiência qualificada que participa do programa. E uma grande audiência. Rapidinho já foi. Obrigado pela audiência mesmo. Dona Marissa. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Dicas? Por favor. Um beijo pro pessoal da Dicas Modas, que tá me vestindo hoje e sempre. E um beijo lá pro pessoal do Estúdio do Campus, o nosso salão de beleza aqui da Ubra. Sim. Aqui no Campus da Ubra, que faz o nosso cabelo. A Raquel cortou meu cabelo faz poucos dias. O teu cabelo também, né? Ó, minha senhora, se não fosse o Estúdio do Campus, a coisa ia ser muito pior. Vou ir lá fazer as unhas também daqui a uns dias. Abençoado seja o Estúdio do Campus, a Raquel e toda a equipe. Isso aí. Dona Marissa, semana que vem a senhora volta. Senhorita volta. Ok. E a gente quer promoções. Então fica ligado. Fica ligado nas nossas redes. Semana que vem vai ser de ingresso de cinema. Boa. Então já fica ligado nas nossas redes sociais. Entra no Instagram, arroba a Ubra TV oficial. Isso aí. Também segue lá no Facebook. Curte a página facebook.com.br. Ubra TV. Que delícia. Que delícia, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom.